Agora a TV Franchising vai conversar com Fátima Rocha, ex-presidente da BF Rio, atualmente presidente do Conselho e também diretora executiva da Mega Mate, uma rede franqueadora do Rio de Janeiro. Fátima, que bom ter você aqui conosco. Sempre bom estar aqui com vocês também. Para começar, queria ouvir a sua percepção da feira desse ano. Como no ano passado, acho que estive aqui com você também, naquela época como presidente da BF Rio, e a percepção é sempre essa, essa magnitude desse evento, pessoas realmente interessadas em fazer negócio, uma corrente de relacionamento muito grande. Então, acho que é sempre muito importante estar aqui. Agora, queria que você me falasse um pouco dessa mudança. Você estava me explicando que faz parte na BF Rio, quando sai da presidência, vai para o Conselho. Como é que funciona? Qual é o papel do presidente do Conselho? Todos os presidentes da associação, eles se tornam conselheiros. E o presidente, imediatamente anterior, ele se torna presidente desse Conselho. Então, eu, neste momento, estou presidente do Conselho. E qual é a função, as atribuições do presidente do Conselho? É ajudar e apoiar, através da sua experiência enquanto presidente, o atual presidente da associação. Então, a gente acaba, é uma continuidade, uma forma de dar continuidade. A gente acaba ajudando nos projetos que ficaram encaminhados. A gente acaba, enfim, colaborando com tudo que a gente pode e o que a gente traz de bagagem. Agora, você estava me contando algumas novidades e lançamento da Megabat. Um sucesso muito grande num projeto de micro franquias. Me conta um pouco mais sobre isso. A gente tem aí no nosso país, na verdade, uma grande quantidade de pessoas que têm pouco dinheiro, mas uma capacidade empreendedora muito forte. Então, a gente resolveu lançar um produto que possa atender essas pessoas e atender também alguns gargalos que nós, franqueadores, encontramos. O primeiro deles é o ponto comercial. O segundo deles é a mão de obra. Então, esse produto, que é uma micro franquia, você consegue operar ele com duas pessoas. E o ponto, como é que funciona? Como ele é móvel, você pode transportá-lo para qualquer local com facilidade, sem nenhum tipo de custo, somente o frete. Você acaba tendo, com essa mobilidade, a oportunidade de explorar pontos sem estar preso a um contrato de locação longo e nem caro. E melhor ainda, testar mercados. Fico seis meses, é bom, eu continuo. Não foi tão bom assim, eu mudo de lugar sem um prejuízo maior. E, paralelamente, a gente acaba também ajudando essas pessoas que normalmente precisam de um apoio, um treinamento em relação a conseguir uma linha de crédito, enfim, um apoio de uma retaguarda, de uma franqueadora, que é esse o nosso papel. Então, são como pequenos quiosques? São, são pequenos quiosques, uma metragem quadrada muito pequena e que a gente pode facilmente colocar em hospital, escolas, e agora no Rio, com essas unidades pacificadas, essas comunidades. A gente acaba colocando também e ajudando a tirar essas pessoas da informalidade. Muitas pessoas super interessadas em ter um negócio, já tem toda a capacidade empreendedora, porque vem trabalhando nisso, mas falta o quê? Falta informação, apoio, estímulo e, principalmente, para o lado das instituições financeiras, uma retaguarda de alguém que quer fazer dar certo também. E que vai ensinar a parte de gestão, né? Eu até tive a oportunidade recentemente de conhecer a UPP do Cantagalo, andar um pouco pela comunidade e fiquei encantada com o empreendedorismo que eu vi, andando num percurso de 15 minutos a pé, vários pequenos negócios. Então, eu fico imaginando, com o apoio de uma rede de franquias, vai ser um trabalho com impacto social muito grande. Que faixa de investimento é essa micro franquia? Em torno de 80 mil reais, né? E o que você também percebe nessas pessoas é o grau de criatividade. Eu estive também recentemente em uma delas e eu fiquei impressionada. como eles têm, de fato, criatividade, essa força empreendedora. E isso está tão preso, tão, né? Está faltando... Limitado, né? Está faltando isso. Alguém ir lá e acreditar, apoiar, treinar e fazer esse link. Uma instituição financeira consegue-se o crédito e aí você faz negócio e é o famoso ganha-ganha do franchise, né? Muito bom. E como é que você sentiu esse primeiro dia de feira? Visitação? Porque vocês estão com o stand aqui. Estamos. E em relação ao que foi o ano passado, as pessoas, qual que é o perfil dos visitantes do stand? Cada ano que passa, eu percebo o perfil mais capacitado. As pessoas que visitam a feira, elas sabem o que vêm buscar e elas vêm com o dever de casa pronto. O que eu senti esse ano, diferente do ano passado, foi que dia dos namorados não é um bom dia. É, verdade. Você percebe que o movimento do ano passado nesse dia foi melhor. Mas para o ano que vem, eu já vi que não vai cair nesse dia. Isso é bom. Eu acho que esse teste não foi muito bom. E eu acho que nos próximos três dias de feira, as pessoas que não foram hoje, eu acho que vai aumentar. E tem várias pessoas que já marcaram comigo e falaram, não, só não pode ser no dia 12. Ainda mais com chuva, né? Fátima, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, Paola. Tchau. 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 Tchau.